Apoio Estrela Casa Decor Boa tarde, segunda-feira, sua linda, tá começando mais uma semana. É a última semana do mês de abril, seja você muito bem-vindo. Seja você, minha amiga, muito bem-vinda, porque tá começando mais um A Casa é Sua. E eu tô chegando ao vivaço na sua casa, no seu comércio, no seu consultório, no seu local de trabalho, pela nossa TVCHD, canal 13.1. E eu tô ao vivo também pelas nossas páginas do Facebook. Já segue a gente por lá? Pega seu celular, arroba JP NewsMS. Tem também arroba Cultura e TVC. A gente tá online 24 horas por dia, 7 dias da semana. A gente não dorme, jornalismo sério aqui na TVC. Então aproveita agora na live do A Casa é Sua e interaja aqui comigo. Pode mandar recadinho nos comentários, pode comentar na live, no Facebook, compartilhar a live. E pode também mandar o WhatsApp. Aí você pega, manda um áudio, manda uma selfie no 996697152. Pode fazer uma videochamada pra mim também, viu? Se me ligar, vou atender com o maior prazer. Hoje é dia 25 de abril, dia do contabilista. E ó, faltam 12 dias para o sorteio do carro zero quilômetro que o Grupo RCN vai sortear. Tá chegando. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Como é segunda-feira, é dia do nosso quadro Dica Segura. Tem fofoca também com o Mário Vergano, babados e boatos. Tem prêmio, tem promoção. Tem um tanto de coisa boa numa casa sua que tá só começando, hein? Vamos começar com Dica Segura? Vamos então? De seguros, o papo hoje é o seguinte. Seguros são, como o próprio nome já sugere, né? Formas de nos dar segurança. De dar segurança àqueles que contratam o serviço. E existem muitas dúvidas sobre seguro de vida, que é um dos tipos comuns no mercado. Beneficiários, valor, limite de idade, são algumas questões que aparecem. E se você aí de casa tem dúvidas sobre seguro de vida, sua chance de entender tudinho é agora com o nosso quadro Dica Segura. Então, produção, por favor, rode vinheta. Segunda-feira é dia de receber Mônica Gimenez, da Conquista Seguros. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Tati. Seja bem-vinda, porque a cada vez que você vem aqui é um prazer te receber e todas as vezes vou dizer que é muito bem-vinda. Muito obrigada. Vamos falar de seguro de vida essa semana. Um assunto que muita gente tem muita dúvida. Sim. A começar por mim. Costumo brincar que eu adoro minha profissão, porque à medida que eu entrevisto as pessoas, os profissionais, que eu conheço histórias, serviços, eu vou também conhecendo, me aprofundando um pouquinho, mas o jornalista é... Eu tenho uma brincadeira que fala que o jornalista entende um pouco de tudo, de tanta coisa que a gente fica interessado em saber para levar para a comunidade. Então, eu vou aproveitar o tema de hoje e vou até fazer umas perguntinhas pessoais que eu tenho dúvida aqui comigo. Então, vamos começar esse papo. O que é seguro de vida para começo de prosa? O seguro de vida, Tati, ele é um planejamento familiar. É um contrato com o segurado, entre o segurado e a seguradora. Com o objetivo de assegurar a família dele caso venha a acontecer a morte ou algo desse tipo, ou até mesmo uma invalidez. Então, é um planejamento familiar. E quando você diz familiar, é porque só famílias podem fazer ou uma pessoa que é solteira, estou ali, sou universitária, tenho 18 anos, sou solteira, e quero adquirir um seguro de vida. Posso também? Pode, pode sim. Você pode ou não deixar beneficiários. Você pode estipular um beneficiário na sua pólice ou não. Certo. E quais são as coberturas do seguro de vida? Vamos lá. Eu fiz até uma anotação, Tati, para não esquecer de nenhuma. Depois, ao decorrer, a gente pode estar falando mais profundamente de cada uma. Claro. Porque cada uma tem os seus diferenciais. Tem o morte, que é o morte por qualquer causa. O morte acidental. Temos uma invalidez permanente, total ou parcial, seja ele por acidente ou doença. Então, a gente tem que prestar muita atenção em qual cobertura oferecer para o cliente. Por isso que a gente precisa ter o planejamento familiar, para entender a vida dele, para oferecer a melhor cobertura. O DIT, que é a diária por incapacidade temporária. Esse DIT, Tati, se vier acontecer algo com o segurado e ele ficar incapaz de estar trabalhando, claro, ele vai encostar pelo INSS se ele estiver trabalhando, né? Mas o DIT é uma ajuda mensal. Esse caso aí, então, é muito interessante para autônomo. Sim, ele vai estar recebendo mensalmente, que ele ficar impossibilitado de estar trabalhando. Porque muitas vezes, vamos supor, uma manicure. Se ela não sai para trabalhar, se ela não sai para atender as clientes, não entra dinheiro. Exatamente. Ela faz o dinheiro diariamente, à medida que ela atende aquela clientela. Exatamente. Sofreu um acidente e não está atendendo o cliente, não tem dinheiro entrando. Isso mesmo. Logo, o seguro já dá essa cobertura. Isso, por isso que a gente tem que prestar atenção no que oferecer para o cliente. E entender a vida dele para oferecer as coberturas corretas, caso ele venha a precisar, tá? Tem outra cobertura, Tati, que é o DMHO, que é as despesas médicas hospitalares e odontológica. Caso vier sofrer um acidente, quebrar o dente ou algo desse tipo, tem essas despesas que vai cobrir esse segurado, tá? Inclusão de cônjuge. Isso serve inclusão de cônjuge e tem também a inclusão de filhos. Eu fiz um seguro de vida para mim, eu posso colocar essa inclusão do meu marido. Vamos supor, se eu contratei um seguro de vida para mim de 100 mil, eu posso incluir o meu marido, essa inclusão de cônjuge, até 100 mil para ele também. Um exemplo, só para entender melhor. A gente sofreu um acidente, onde eu e ele veio a falecer. Então, a minha família, os filhos, vai receber 100 mil meu e 100 mil da parte dele. Certo. Tá? O seguro é meu, eu fiz um seguro de vida para mim, mas eu incluí o meu marido. Eu coloquei essa cobertura de inclusão de cônjuge para ele. A gente sofreu um acidente, só faleceu ele, eu consigo também que receba essa indenização. Então, não necessariamente precisa ser o dono da pólice, o segurado ou com os dois. Certo. E isso também para filhos, dá para incluir os filhos também. Só menores de idade? Filhos? Não. Dá para... Qualquer idade? Sim. Segunda opinião médica, se a pessoa foi diagnosticada com uma doença e ela quer uma segunda opinião médica, tem médicos credenciados pela seguradora, que ela possa ter essa segunda opinião também. E aí, em quais casos que vai ser útil? Em doenças graves, tá? Em câncer, algo desse tipo, tá? São doenças consideradas doenças graves. Entendi. Tá bom? É... O que a gente chama de DG, né? Doenças graves. Uhum. Tem uma cobertura também, Tati, que é muito bacana, que é o diagnóstico de câncer voltado para mulheres, tá? Câncer de mama, principalmente. Então, assim, esse diagnóstico de câncer, ele é muito importante para as mulheres, tá? Então, é sempre bom, quem tem já seguro de vida, prestar atenção nas coberturas que já tem e agregar as coberturas que não tem, né? Dá para fazer isso também. Uhum. É... E tem assistência funeral. Uhum. Tá. Muita atenção nos seguros já existentes do seguro, do assistência funeral, porque ele tem a assistência e tem o auxílio. Tem diferença. Tá? Tem diferença, a gente pode estar entrando mais profundamente, porque essa assistência funeral é uma assistência muito importante no seguro de vida. E tem gente que nem, não tem nem contratado o assistência funeral. Pra você ter uma ideia, Tati, o assistência funeral, ele, às vezes, uma pólice, ele representa seis reais, sete reais, oito reais a mais por essa assistência. Um valor bem... Um valor bem baixo. Bem baixo. Mônica, você passou uma lista aí de tipos de seguro. É possível eu contratar mais de um tipo ou eu escolhi aquele e pronto? Não tem como eu ter mais de um seguro. Você fala assim, as coberturas? As coberturas. Dá. Se você falar, Mônica, eu quero um seguro de vida completo com todas essas coberturas, dá pra contratar. Vai de acordo com a necessidade ali do cliente. Sim, a gente sempre faz, a gente sempre tenta entender o que o cliente precisa, né? Faz esse planejamento familiar dele pra oferecer as melhores coberturas que ele necessita. E outra coisa, a gente tá vindo aí de dois anos de pandemia e a gente observou um aumento na procura de seguros de vida. Eu mesma, inclusive, já fiz reportagem sobre isso, falando do quanto esse mercado aqueceu nos últimos meses. Sim. Infelizmente, né? Provocado aí pela pandemia. Isso ocorreu porque, de fato, os seguros são capazes de dar essa cobertura em casos de morte por Covid-19? Sim, Tati. Hoje nós temos a cobertura pro Covid. Temos, sim. E cresceu devido a isso também, tá? As pessoas começaram a pensar no seguro, porque o seguro, Tati, a gente tem que pensar assim, tem gente que fala assim, ah, mas eu não tenho bens, né? Eu não preciso de seguro de vida, eu não tenho nada. Aí que você precisa de um seguro de vida. Quando você vier a falecer, como que vai ficar a sua família, né? Hoje, é em torno de cinco anos pra uma família começar a voltar ao ritmo normal depois do falecimento da pessoa que comanda a casa, que leva as despesas tudo certinha, né? Então, se você não tem bens, você precisa se preocupar, sim, no seguro de vida. Aí que deve. Pelo menos pra nesses cinco anos a sua família voltar a ter uma vida normal novamente. Aí tem outras pessoas também que têm muitos bens. Aí já entra um outro requisito. Tem muitas casas, terrenos, carros. Esses bens ele vai entrar em inventário. E se a família, se ele era o carro-chefe da família dele vier a faltar, como que a família vai fazer pra tá fazendo, pagando o inventário, as custas, né? Desse inventário, advogado e tudo mais, pra tá fazendo o inventário. Então, o seguro de vida, que não é rápido e ele é um custo bem alto, né? Ele é um custo alto. E o seguro de vida, ele vem aí pra ajudar a família a caminhar novamente, né, Tati? Já que o seguro de vida, ele não entra no inventário. Ah, não entra. Ele não entra. A pessoa, ela pode ter mais de um seguro de vida e ela não entra em inventário. E tem limite pra idade? Tati, tinha, era até 60 anos. Hoje, nós temos seguradoras que já faz até 80 anos. Olha, então hoje a vigência, 80 na maioria das seguradoras. É, algumas, né? Não são todas. Tem umas que ainda faz 60, 70 anos. Mas algumas a gente já trabalha até 80 anos. Mas mínimo não tem. Qualquer ser humano nasceu já pode. Ah, 16. Ah, 16. Desculpa, foi falta de atenção minha. Imagina. Ô, Mônica, pra encerrar, eu preciso perguntar de custos, né? Você tá falando aí, ah, eu não tenho nada, não tem porquê eu fazer. Sim. Acaba também sendo um motivo de, eu não tenho nada, não tenho porquê fazer e também não tenho dinheiro pra arcar com isso. Estamos falando de um tipo de serviço que é muito oneroso? Ô, Tati, o seguro de vida, ele é o seguro mais em conta que existe. Ele, eu falo que primeiro é o seguro de automóvel, depois o seguro residencial que é bem em conta, depois é indo de vida. O seguro de vida, ele é um seguro bem em conta mesmo. É que é na faixa de quanto, assim, só pra gente saber onde tá pisando. Tati, é, geralmente a gente vende seguro de vida de 38 reais. Nossa! 40 reais. Muito em conta. 70 reais. Então, assim, é de acordo também com as coberturas que as pessoas vão agregando ali naquela pólice de seguro contratada. Mas é um seguro de vida, pela segurança que vai dar, é um seguro bem em conta e que todo mundo deveria começar a pensar. Pois é, plantou a sementinha aqui na Casa é Sua, de que devemos pensar. Obrigada, viu, Mônica? Ô, Mônica, eu não sei se você reparou na tela, mas hoje a gente deixou o contato durante todo esse nosso bate-papo. Obrigada, viu, produção? Hoje a gente pode colar olhando pro nosso retorno. Isso, isso mesmo. Bom, vou passar aqui o WhatsApp da Conquista Seguro, se você me permite. Sim. Que é telefone, que é WhatsApp. Vou olhar pro meu retorno porque eu não sei de cor. É o 996-90-1046. Pode ligar, pode mandar áudio. É igual o WhatsApp aqui da Casa é Sua. Pode fazer videochamada, pode mandar selfie, pode mandar áudio. Estamos sempre à disposição. Estamos sempre online à disposição, né, Mônica? Tá, joia. Obrigada por ter vindo. Te espero aqui segunda que vem. Estarei aqui, eu que agradeço. Tá bom, um beijo. Até amanhã. Até amanhã não, até segunda que vem. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha pra eu molhar o bico e você aí de casa também? Na volta tem Mari Verdea com babados e boatos. É rapidinho. A vida não te dá garantias. Por isso, você deve estar seguro. A Conquista Seguros está há mais de uma década no ramo, com produtos, serviços e profissionais altamente qualificados, que adaptam às suas necessidades. A Conquista Seguros oferece seguro de vida, residencial, empresarial, de automóveis, agrícola e rural. Com grande atuação em diversos estados, a Conquista Seguros trabalha com transparência através de um atendimento personalizado. Conquista Seguros. Realizando e protegendo suas conquistas. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919 1190. Já estamos de volta com a Casa Sua desta segunda-feira. É a última segunda-feira do mês de abril. E semana que vem é mês de maio, mês das mães. Deixa eu mandar beijo. Beijo para minha mãe, já que mês que vem é mês das mães. Beijo para minha mãe. Beijo para a Neuza Tanaka, que está aqui comigo na live do Facebook JP News MS, dando boa tarde. Boa tarde, dona Neuza. Excelente segunda-feira para a senhora. E quem também está comigo na live, mas é lá na live Cultura e TVC, é ele, Ivan Nilson da Silva Borges. Abraço para você, meu querido. Excelente semana para você. Se você ainda não mandou seu beijo, seu boa tarde, para de enrolar e manda agora aqui na nossa live. Deixa eu dar um recado antes de chamar a Mari Verdun com babados e boatos. Para isso, eu gostaria muito que minha produção trocasse a minha trilha sonora. Vamos trocando... Isso mesmo. Está na reta final. Só mais duas semanas que você aí de casa vai ouvir essa música, essa pinzadinha. Porque a promoção Explosão de Prêmios está na reta final. Faltam 12 dias para você aí de casa concorrer a um carro zero quilômetro. É isso mesmo. Já pensou que você pode levar para casa um Renault Kwid novinho? Para isso, basta comprar nas lojas participantes, preencher o cupom, depositar e pronto. Cruza dedinho. Você já está concorrendo. Vai ser já no dia 6 de maio o grande sorteio. Quer saber quais empresas são parceiras? Olho Vivo Vissorias, Sorveteria Gela Boca e Supermercado São Francisco. São Francisco. Eu estou citando três, mas a lista é enorme. Acesse lá o portal rcn67.com.br que você vai ter acesso à lista de todas as empresas participantes. E anota aí na agenda. O sorteio é dia 6 de maio. Já é na próxima semana ao Vivaço pela sua TVCHD. Eu estou torcendo por você aí de casa, hein? E se você faturar, pensa que você pode dar de presente para sua mãe de dia das mães. Hum, bom, hein? Estou na torcida por você. Corre participar que semana que vem é o grande sorteio. Agora vamos falar da vida dos outros? Simbora, babados e boatos. Babados e boatos. A casa é sua. A casa é sua. O Júri TVC. Já é segunda-feira, dia oficial de Falar da Vida Alheia com babados e boatos. Boa tarde, amiga Mari. Boa tarde, amiga Tati. Tudo bem? Tudo ótimo. A gente teve um feriado aí que não impactou em nada, porque nós nos vimos na quinta-feira. Nós trabalhamos juntas na sexta-feira, mas parece que de uma segunda a outra fica longe, né? Um tempão, né? Um tempão. Eu ia te falar isso, mas é exatamente por falar da vida dos outros. Porque assim, eu só chego aqui na segunda, então eu vou contar tudo o que aconteceu na semana passada. Eu quero mais dias, por favor. Vamos criar. Vamos criar um babados e boatos, segunda versão, lá pra quarta-feira? Isso, eu acho. Nem que eu passe rapidinho assim, oi, amiga Tati. Entendeu? Só pra contar um pouquinho. Nossa, hoje é segunda. De uma segunda até outra. Então. É muito tempo, né? É muito tempo. Acho que a gente ia colocar aí no meio, lá pra quarta, quinta-feira, mais um dia de babados. Sim, eu acho também. Eu concordo. Vou levar isso pro chefe. Ai, o chefe ajuda a gente e o pessoal de casa também. Porque o pessoal de casa gosta que a gente fala da vida dos outros. Da vida dos outros, da vida dos famosos. E eu tô sabendo que a lista tá grande. Tá grande. Vamos começar? Vamos. Quero começar novamente, porque semana passada eu trouxe Cristiano Ronaldo. Falando daquela polêmica, né? Sim, bafão. Ele agrediu uma criança, um jovem com autismo. E hoje eu trago novamente as coisas pra ele. Eu acho que ele precisa rezar mais. Benzer. Benzer. Batizar, rezar. Mas essa, Tati, é uma perca, na verdade, muito dolorosa. A esposa dele estava grávida, né? Se o pessoal da produção puder colocar as fotinhas. A esposa dele, Georgina Rodrigues, estava grávida de um casal de gêmeos. E perdeu um dos filhos no parto. No caso, um menino. Ah, na hora do parto. Isso, na hora do parto. Ele veio a falecer. Então, assim, eles ficaram muito, muito tristes, óbvio. Mas eles lembraram também que tem uma menina aí, né? Tem a vida da menina que, graças a Deus, está tudo bem. Então, eles precisam ter força pra passar isso pra criança. Porque a gente sabe que criança sente, né? Com certeza. Então, o Cristiano já era pai... A família é grande, né? É, ele já é pai de quatro filhos. E agora, com... Seriam seis, né? Com um casal de gêmeos. Mas, aí, então, só ficou a menina. Ainda não foi divulgado as causas da morte. Mas, toda gravidez tem uma complicação, não. Tem seus cuidados, né? De gêmeos, então, tem dobro. Mas, com pesar, aí a gente deseja força pro casal. Com certeza. De próximo... Vamos trocando essa maré baixa. Vamos. Vamos levar o astral. Vamos e vamos falar de carnaval, né? De carnaval. Falamos de carnaval na quinta-feira com o hashtag VTT. Falamos. E hoje eu trouxe carnaval ainda mais pra falar de Sabrina Sato. Maravilhosa. Que desfilou em duas escolas de samba com um intervalo aí de três horas, amiga. Ela desfilou na Gaviões da Fiel no mesmo dia. Na mesma madrugada, na verdade, né? Mentira. Ela desfilou em São Paulo, na Gaviões da Fiel. E tinha um intervalo aí de três horas pra chegar até o Rio de Janeiro e desfilar pela Unidos de Vila Isabel. Nossa, foi o tempo da ponte aérea. Não, sim. Vai trocando no avião, né? Entrou ali, vai trocando, come, toma uma água e já desce pro segundo round. A maquiagem é a mesma, não tem como inventar muita moda. Ah, mas eu acho que tem, né? Porque ela tem os maquiadores. É, vai no caminho arrumando, né? Cada fantasia exige a sua maquiagem, né? O seu preparo. Pois é. Eu acho que no caminho vai arrumando. E você falou de fantasia. O bom é que não é muita coisa que precisa pôr, né? Aí rapidinho já preenche ali, já tampa o que tem que tampar, já cobra o que tem que cobrir. Tá pronta. Pois é, amiga. Mas olha, que fôlego, hein? Ô, amiga. Duas escolas de sangue. Duas? Meu Deus do céu, haja força nas pernas. Mas agora... É, mas só te interrompendo, a produção tá muito acelerada, volta aqui que eu tenho um comentário pra fazer, nem já queimou a largada do outro, que eu queria falar que você trouxe Sabrina Sato, mas eu acho que a busa do Carnaval 2022 foi... Paola Oliveira. Meu Deus do céu. Uma das, né? Sabrina foi. Mas tá bom, outro dia a gente fala mais sobre ela. Não, gente, mas pelo amor de Deus, 40 anos, você sabe, né? Com aquele corpo. Gente, quem me segue... E Juliana Paz, Juliana Paz também tava maravilhosa. Não, perfeita. Quem me segue no Instagram, ou tem Instagram também, vê aí nas redes sociais, sabe que Paola Oliveira, assim, ó... Não, foi uma humilhação. Nossa senhora. Mas tá bom, outro dia a gente fala mais dela. Tá vendo por que eu preciso de mais um dia? É, não dá tempo. Eu preciso de mais um dia, não dá tempo. Mas vamos embora. Vai, na sequência... Próximo é relacionamento. Game over, né? Game over. Off. Isso mesmo. Bianca, mais conhecida como Boca Rosa e Fred, que tinha um relacionamento, terminaram no último dia, 23, se eu não me engano. Semana passada. 22, 22, isso mesmo. Sexta-feira. Sexta-feira. Quem divulgou essa notícia foi o Fred em suas redes sociais, já alertou que não houve traição, porque até um tempo atrás, eu até trouxe aqui, na Casa Sua, que tava rumores de que ele tinha traído ela e tudo mais. Ele fala que não teve traição e pede pra que o público, os fãs, as pessoas respeitem essa decisão deles. Eita! Claro, né? Eles têm um filho que é o Cris, lindo, fofucho, então nunca vai perder aí esse vínculo, esse amor entre pai e mãe de família, né? Sim, com certeza. Mas agora, pra finalizar, trouxe Jojo Toddynho, que passou o feriado lá no hospital. Eita! Né? Porque, lembrando que Jojo Toddynho tá na dança dos famosos, você sabe, né? Não tô sabendo, mas agora que você falou, tô sabendo. Tá na dança dos famosos, 2022, e no último dia 21, que foi no feriado de Tiradentes, ela teve uma insuficiência... Mas ficou o tornozelo. Não! Não! Uma insuficiência respiratória, do nada. Ela disse que estava almoçando, estava na mesa, né? E começou umas dores e teve que ir direto pro hospital. Foi medicada, não sabemos ainda o que é, mas já encontra-se em casa, já também colocou... Já tá na companhia do marido dela. Sim, que cuidou dela o tempo todo, amiga. Cuidou dela o tempo todo. Olha, tem até uma foto, onde ele deita com ela no hospital e fica lá com ela o tempo todo. Certo, mas por último, mas não menos importante, você disse que seria a Jojo Toddynho, mas não. É o último babado do A Casa é Sua de hoje. Sou eu, Tati Simão, que trago. Ai, eu sei! Eu sei, já tô sabendo! Você semeou essa pessoa fofoqueira e está colhendo hoje a fofoca. E a fofoca do dia que nós temos aniversariante aqui no A Casa é Sua. E o aniversariante é o nosso amigo PH, PH que só dá as caras aqui na sexta-feira com sessão pipoca. Vai aparecer hoje porque a gente fez homenagem pra ele. Que o pessoal vê, né? Porque na verdade o PH está presente no A Casa é Sua todos os dias. Mas na sexta-feira ele dá as caras por aqui. Vamos ver essa homenagem então, produção? Vai ficar assim igual um pastor? Ué! Você pode se gesticular, tá? Ah, tá. Beleza. Então vai, vamos daqui. Três, dois, um. E o acesso é vitalício por lá. Ai, é que eu nunca fiz esse negócio. Afinal, o dia primeiro foi o dia... Ah, já me perdi tudo. Tá, vamos. Deixa eu só ler. Acabou? Acabou. Deixa eu dar tchau. Então peraí. Tá. Então tá. O que que eu ia falar? Então tá bom, PH. Bom fim de semana. Ai, como é que eu dou tchau nele? Você já tá me tocando já? Vai acabar seu programa. Tem que ser simpático, né? É, tem. Você precisa se espantar. E o... Você não tá dizendo que você não é simpático. Ó, essa aí é pra ficar registrada, né? Tem que ser simpático. A hora que falar de teu Deus está aqui nesse momento, sua presença. E aqui, eu tô presa também. Tchau. Beijo, amigo PH. E chama pra comer bolo, porque hoje tem festa de aniversário em sua casa, viu? Vamos acabar? Já deu nossa hora. Beijo pro pessoal da Estrela Casa e Decor. Bota aí. Rua João Silva, número 929, bairro Lapa. Beijo pra galera da Estrela Casa e Decor. Vamos dar tchau juntas? Vamos. No 1, porque não dá tempo nem de falar 1, 2, 3. Tá. 1, beijo, tchau. Apoio Estrela Casa e Decor.